Música Queridos amigos, bom dia a todos. Bom dia. Que a doce e serena paz do Cristo esteja com todos nós na manhã de hoje. É a primeira vez que nós estamos aqui no ano de 2020, então feliz ano novo para todos. Ainda é cedo o suficiente no ano, né? Primeiro domingo de fevereiro, dá para nós desejarmos feliz ano novo. E na verdade, esse tema foi o tema que nós fizemos no mês de janeiro em nossa casa, no Constituição Livre. Então é um tema de ano novo. E quando nós fazemos o tema de ano novo em nossa casa, a direção da casa sempre diz temas leves, temas que tragam esperança, que nos ajudem a preparar a nossa mente, o nosso íntimo para o novo ano que se inicia. Só que o tema de hoje, ele fala, na verdade, sobre suicídio. E como eu não poderia dar esse tema para a direção da casa, aí eu falei, vou botar um nome mais leve, escolha viver, que vai passar pelo censo lá, né? E assim foi. Mas, na verdade, nós vamos falar de suicídio de uma forma um pouco diferente. E a intenção da nossa fala é de que nós percebamos... Eu estou esperando o meu PowerPoint aparecer. É de que nós percebamos que o suicida, ou a pessoa que tem pensamentos suicidas, não é... Ah, está aqui já, né? Eu que tenho que passar. Muito sofisticado esse negócio. Obrigada. Então, a nossa intenção é de que nós percebamos que o suicida, ou a pessoa que tem o pensamento suicida, não é alguém que está lá e eu estou aqui. Ou seja, ele não é diferente de mim. E essa abordagem, ela é importante porque, quando nós atendemos alguém, ou pensamos em alguém, com pensamentos suicidas, ou que se suicidou, muitas vezes, nessa análise, há muito preconceito, há uma certa dureza, e muitas vezes julgamento e crítica da nossa parte. Quando nós percebemos que o suicida não é alguém tão diferente de nós, e que, na verdade, ele sofre de uma doença interna, que é comum a toda a humanidade, nós agora vamos ter uma abordagem diferente, vamos pensar no assunto de uma forma diferente, porque agora vamos falar sobre isso de um lugar de mais empatia. E sempre que há empatia, há também acolhimento e solidariedade. Então, essa é a intenção de hoje. E nós vamos ver que Allan Kardec, ele deu à questão do suicídio uma atenção bastante especial, tanto é que ela é citada em muitos artigos dentro da revista Espírita, assim como ela tem um destaque particularmente importante dentro do próprio Pentateuco. E, em obras póstumas, Allan Kardec vai fazer uma previsão. Ele vai dizer que os suicídios se multiplicariam em proporções nunca vistas e afetariam até mesmo as crianças. Obras póstumas, lá em 1800. E ele vai completar dizendo que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. Então, Kardec fala de que os suicídios cresceriam, de que as crianças seriam parte desse quadro de suicídio, e que também a loucura aumentaria de forma significativa, de tal forma que nós teríamos uma quantidade de indivíduos vivos, biologicamente falando, andando, respirando, com o corpo funcionando, mas mortos dentro da própria vida. E, hoje, nós vivemos em uma sociedade onde há muitos vivos mortos. Não só pela loucura, mas pela nossa incapacidade de sentir. Pela nossa incapacidade de viver a vida como ela se apresenta na sua íntegra, através dos movimentos escapistas que nós fazemos, assim como o suicídio o faz. Todos nós, de uma certa forma, estamos, de uma certa forma, incapacitados, temos limites na nossa capacidade de sentir, de tolerar frustrações e de estar vivos enquanto em vida. E é disso que nós vamos falar. Mas as estatísticas mostram e corroboram aquilo que Allan Kardec havia falado. Então, nós vemos, hoje em dia, um crescimento significativo no número de suicídios. Essa semana, ainda mesmo, me ligou uma companheira do centro, preocupadíssima, com um amigo, em depressão profunda, e pedindo ajuda. Eu perguntei a ela, ele tem ideação suicida? Ela falou, não, porque ele é católico e tem medo do inferno. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem que ele havia tirado da sua vida. Essa semana. Então, um rapaz de 41 anos. Então, nós vemos que o suicídio aumenta. Nós vamos ver que o aumento, o crescimento entre 2014 e 2017, um aumento de 24% de 1999 a 2014, subiu de 10,5 para 13, o número de suicídios a cada 100 mil pessoas, o índice mais alto em 28 anos. Em abril de 2016, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, apresenta dados que mostram que os índices de suicídio atingiram a maior alta dos últimos 30 anos. Em junho de 2018, mostra que esses dados continuam a crescer e têm crescido em todos os estados americanos, com exceção de Nevada. Então, não sei o que acontece exatamente em Nevada, mas é o único estado que não entrou nessa estatística. E fala ainda desse aumento expressivo no número de suicídios, uso de drogas, overdoses alcoólicas. Aqui os pesquisadores referem como mortes de desespero, que são, em grande parte, responsáveis pelo consecutivo declínio nos últimos três anos da expectativa de vida nos Estados Unidos. Então, nós vivemos em um país onde os recursos da medicina, da tecnologia, o dinheiro, as pesquisas, são usadas para que haja o prolongamento da vida. Mas a questão do suicídio é tão séria, é tão epidêmica e é tão profunda que, devido a esse aumento significativo, a expectativa de vida caiu nesse país nos últimos três anos. essa é a primeira vez que há uma queda na expectativa de vida nos Estados Unidos desde os anos de 1915 a 1918. Adicione a esses dados o fato de que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens crianças de 15 a 34 anos. A primeira causa de morte são os acidentes e a terceira causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. Então, Kardec, lamentavelmente, estava certo na sua análise e na previsão do que aconteceria. e a gente se pergunta um pouco estupefato, não é? Diante do mundo em que a gente vive com tanto avanço, com tanta tecnologia, que forças, que forças que existem na nossa sociedade que geram esse tipo de fenômeno que nós estamos presenciando. Então, nós vamos responder essas três primeiras perguntas. Quem é o suicida? E Joana de Ângeles, em sua obra, vai nos dizer que o suicida é alguém que vive um processo interior de profunda dor e desconexão com o sentido da vida de si mesmo e, aliado a essa desconexão, ao desenvolvimento de ideias profundamente equivocadas, imediatistas, materialistas, de desresponsabilidade, e de vitimização, fazendo com que ele acredite que matar-se é a melhor opção. O suicida, diz ela, é alguém que perdeu o endereço de si mesmo e que não percebe que a matriz, a nascente do sofrimento que ele experimenta não está como ele pensa nas circunstâncias da vida material, mas sim dentro dele mesmo. e há fatores de risco. Fatores de risco não são fatores que determinam que a pessoa vá tirar a sua vida, mas são fatores que predispõem à criatura a ideia do suicídio. E quais são eles? Então, é ainda a Joana que vai nos falar que, entre os fatores individuais, nós temos as doenças mentais, as patologias de ordem mental, como ela coloca, e, entre essas, os transtornos de humor, do qual a depressão é o transtorno mais prevalente. E não só isso, as esquizofrenias, a dependência, o uso do álcool. Para cada cinco suicídios, em um dele, o álcool tem um papel naquele suicídio. Para cada cinco pessoas que se matam, o álcool está presente como fator preponderante na morte de uma em cinco pessoas. Então, a depressão e o uso do álcool. Porque, quando nós falamos de drogas, não é? A nossa mente, geralmente, vai para as drogas ilícitas. No entanto, as drogas permitidas são as que mais matam, o álcool e o cigarro. E temos ainda outros fatores que são as perdas, sejam perdas de entes queridos, sejam perdas materiais, perdas financeiras, perdas de status e a nossa dificuldade de lidar com as perdas, as dores crônicas, as doenças progressivas, antecedentes suicidas na família e ainda alguns fatores sociais, como as pessoas que vivem em regiões de guerra, em regiões de conflito, as migrações forçadas, a discriminação, o trauma e o isolamento. e comum a essas pessoas uma gama de sentimentos, como o sentimento do desamparo, o sentimento da baixa autoestima, o sentimento de desesperança, de total falta de poder e controle sobre as situações, as ambivalências, a baixa resistência às frustrações, a impulsividade. E quando a gente vai fazendo a lista dos sentimentos, a gente começa a perceber então que esses sentimentos não são tão estrangeiros assim. Quem de nós já não acordou um dia tomado de profunda tristeza, daquela tristeza que tira as nossas energias e a gente sente aquele cansaço permeando o nosso corpo físico e a gente não tem forças para se levantar, não tem vontade de trabalhar, perde o interesse pelas pessoas, um certo cansaço de viver. Quem de nós já não teve um momento que pensou será que Deus existe mesmo? Quem de nós já não teve um momento em que olhou uma situação da vida e pensou meu Deus não há solução para isso eu não consigo enxergar a solução já não teve um momento de desespero então esses sentimentos são sentimentos que nós conhecemos que nós todos compartilhamos em um momento ou outro de nossas vidas em proporções maiores ou menores e para além desses sentimentos alguma coisa mais comum entre estes que nós consideramos suicidas e nós que são a presença que é a presença das leis naturais dentro de nós então nós temos as leis naturais que são as leis de Deus que nós aprendemos no livro dos espíritos regem a vida da matéria mas também a nossa vida moral e a vida de relações é uma mesma lei que atua tanto na matéria quanto na vida moral nas nossas relações então dentro de nós vigente em nós vibra a lei de conservação e a lei de destruição a lei de conservação questão 704 de o livro dos espíritos vai nos dizer que Deus deu para nós o instinto de conservação ou seja nós estamos em um corpo físico e sentimos a necessidade de nele permanecer para que possamos dar cumprimento àquele que é o papel da nossa vida que é o aperfeiçoamento de cada um de nós então nós temos essa necessidade de estarmos vivos dentro da matéria caso contrário o número de suicídios seria muito maior mas nós temos também dentro de nós atuando de forma significativa a lei de destruição do que nos fala a lei de destruição na questão 728 de o livro dos espíritos prestemos atenção é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar pois isso que chamais de destruição não passa de transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos então os espíritos nos falam que há dentro de nós um impulso para a destruição destruição para que possa haver renascimento e regeneração para que possa haver transformação e para que possa haver melhoria e nós vamos voltar a lei de destruição com um pouquinho mais de tempo em alguns minutos mas antes vamos ao evangelho segundo o espiritismo no item melancolia para ver o que nos dizem os espíritos e como é um item curtinho nós vamos lê-lo na íntegra são três parágrafos no capítulo 5 não é bem aventurados os aflitos o item melancolia diz lá sabeis que por vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida amarga é que vosso espírito aspirando a felicidade e a liberdade mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão esgota-se em vão esforços para dele sair porém reconhecendo que são inúteis esses esforços caem no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência o corpo sofre a influência do espírito sois tomado de lacidão pelo abatimento e por uma espécie de apatia por isso vos julgais infelizes então os espíritos dizem a Kardec que há em nós essa aspiração a felicidade e a liberdade nós queremos de uma certa forma e podemos interpretar isso de duas maneiras o espírito ele aspira pela liberdade ele aspira em voltar ao seu estado natural que é um estado fora da matéria é o estado de menos densidade tanto é que os espíritos também vão dizer que toda oportunidade que o espírito tem de se emancipar de sair do corpo ele assim o faz então por exemplo comigo eu posso dizer o meu espírito ele aproveita qualquer oportunidade para sair do corpo porque se eu resolver parar aqui assim e botar minha cabeça para o lado e fechar o olho acredite em pé na frente de vocês ele sai do corpo e eu durmo eu durmo de pé eu durmo sentado eu durmo em qualquer lugar basta eu botar assim a cabeça de lado não é? então eu penso que meu espírito tenha essa vontade forte de se emancipar de sair desse corpo físico mas nós também podemos pensar que essa felicidade e essa liberdade pode ser conseguida dentro do corpo físico se nós vivermos mais conectados com a nossa própria essência dentro da carne mas mentalmente vivendo como espírito imortal que somos isso traz leveza à vida isso traz liberdade porque não é o estar dentro ou fora da carne é a a predisposição mental a posição mental da criatura onde quer que ela esteja mas nós temos esse desejo e vai continuar então vão continuar os espíritos dizendo pulei crede-me resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens mas não as busquei nesse mundo e agora quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem a cerca da felicidade que ele vos reserva aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra tendes uma missão de que não suspeitais quer vos dedicando a vossa família quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou então nós gostamos de pensar nesses que nós consideramos terem uma missão mas os espíritos nos dizem que cada um de nós tem uma missão a cumprir nessa vida e quando nós estudamos o propósito da encarnação nós vamos aprender que há dois propósitos para a vida na terra o primeiro deles é o nosso próprio crescimento e o segundo propósito é que nós cada um de nós é convidados por Deus a contribuir pela melhoria desse planeta como cumprindo bem as nossas missões onde quer que Deus tenha nos colocado porque não há ninguém tão pequeno que não tenha algo de bom a oferecer a vida não há ninguém tão desprovido com tanta escassez que não tenha em si algo para colaborar até aquele que é desprovido de todo movimento físico que está completamente encarcerado dentro de um corpo pode colaborar com a vida dando àqueles que estão ao seu redor o testemunho bendito da paciência então qual é a sua missão junto aos seus familiares no seu campo de trabalho todos nós temos uma missão a cumprir a vida é valorosa e dá a cada um de nós a possibilidade de sermos co-criadores e cooperadores com o pai se não temos muito para dar temos sempre o testemunho da nossa fé da nossa obediência da nossa resignação da nossa confiança de que aquilo que nós estamos passando estamos passando porque Deus que nos ama quer ver a promoção da nossa alma e vai terminar dizendo e se no curso dessas provações ao cumprir diz vossa tarefa viz de caírem sobre vós os cuidados as inquietações e tribulações sede fortes e corajosos para os suportar afrontai-os resolutos duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra então terminam trazendo a mensagem consoladora da doutrina coragem força aguenta firme porque isso também vai passar e se você conseguir suportar as tribulações com coragem um amanhã mais livre mais feliz 100% assegurado vos espera então aguenta firme dizem os espíritos e nós vamos voltar então agora a lei de destruição para entender um pouquinho melhor do que ela nos fala e o espírito Dias da Cruz na psicografia de Andrei Moreira vem falar exatamente da lei de destruição dizendo para nós que a vida se recicla através das transformações externas da matéria então o corpo físico quando morre ele volta ao pó não é? ele vira pó e volta à condição primária e vai ser reciclado pela natureza mas também através das transformações internas dos valores que precisam ser reciclados então quando nós pensamos na lei de destruição atuando nas nossas vidas nós temos que pensar na necessidade de destruição de transformação de reciclar valores o equívoco que o suicida comete é de pensar que tudo isso está na destruição antecipada do corpo físico que os problemas que estão no seu psiquismo vão ser resolvidos através da destruição da matéria sem saberem que o problema reside no espírito imortal que sobrevive à matéria então o que precisa morrer não é o corpo físico é o homem velho para que abra espaço para que o homem novo então possa ressurgir dentro de nós e diz então Carlos Pastorino espírito na obra impermanência e imortalidade ele vai dizer uma tem uma fala interessante porque ele vai contrastar o termo reencarnação e ressurreição e ele vai dizer para nós que a reencarnação ela tem o objetivo do desenvolvimento do Deus interno então nós passamos de uma vida para outra reencarnamos para que o Deus que existe em nós possa devagarinho se manifestar mas ele vai complementar dizendo que a ressurreição antes daquela passagem que a ressurreição espiritual é o processo mais eficaz para a conquista do eu integral então a reencarnação permite o desenvolvimento do Deus interno mas a ressurreição ou seja o processo de morte e volta e renascimento ele é o processo mais eficaz para a conquista do eu integral e vai complementar dizendo em cada ressurreição que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência supera-se a ignorância mediante a aquisição do conhecimento dando-se um passo na direção da paz que se anela então é preciso o que ele diz para nós ele fala para nós é da necessidade de enquanto vivos na carne experimentarmos mortes psíquicas para que possa haver espaço para ressurreição renascimento e renovação então é uma proposta de vida em movimento é uma proposta de vida sem estagnação eu tenho uma camisa do curso de fisioterapia aqui da Nova que diz o seguinte movement is medicine então o movimento é remédio no contexto da fisioterapia não é o movimento é o remédio do corpo um corpo que não se move morre mais rápido por desuso então é preciso mover mover para manter o corpo vivo mas é preciso mover a alma para que estejamos vivos em vida então viver viver melhor escolher viver é escolher uma vida que abarque morte e renascimento porque uma vida sem mortes e sem ressurreição é uma vida estagnada é uma vida sem progresso e aí nós vamos repensando devagarinho o sentido da nossa existência e o sentido disso aqui feliz ano novo quando nós dizemos para uma pessoa como eu falei para vocês aqui feliz ano novo e no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro quantos feliz ano novo nós não dissemos e o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte quando vocês desejaram um feliz ano novo para alguém e para vocês mesmos what did you mean by that? o que você quis dizer com isso? porque vamos lá a gente aprende no espiritismo que a reencarnação ou a encarnação não é uma viagem de férias mas eu penso eu desconfio que quando a gente fala feliz ano novo para alguém a gente esteja querendo dizer mais ou menos isso olha eu desejo a você um ano novo sensacional tipo assim férias imagina aquela rede entre dois coqueiros no nordeste aquela brisa nordestina aquele mar cristalino de águas paradas e mornas não é? aquele camarão cheio de limãozinho frito eu quero eu quero que seu ano novo seja assim uma brisa fresca onde tudo tudo que você queira se realize mas tudo mesmo principalmente no campo material que você consiga o emprego que você quer que seja um ano repleto de saúde não só sua dos seus filhos da sua mãe do seu pai da família inteira que ninguém morra que nada se perca que tudo dê certo fala a verdade é ou não é? é ou não é? então a gente fala feliz ano novo desejando para o próximo um ano novo sem lutas férias férias são ótimas por duas semanas porque ninguém vai viver uma vida inteira entre dois coqueiros o sentido das férias as férias tem sentido porque a gente vive na luta o que dá sentido a nossa vida não são as férias é a luta do dia a dia então meus queridos feliz ano novo eu desejo vocês um ano novo de lutas de movimento de crescimento de coragem para suportar o que a vida nos oferecer porque a vida na terra é necessária como nós vimos para o crescimento do nosso espírito não é? agora crescer dói e a gente não vai ser louco o suficiente e dizer olha um ano novo cheio de dor para você não é bem assim não é? vamos achar um meio termo entre os coqueiros e o inferno digamos assim não é? então um ano novo de alegrias sim e de tristezas por que não? é uma infantilidade nós acharmos que desejar um ano novo é desejar um ano novo só de alegrias porque assim vivem as crianças que pensam que a vida é uma Disneylândia mas eu acho que a gente já cresceu me parece olhando para vocês não é? então desejar um ano novo é desejar um ano novo da vida como ela é alegrias tristezas com tudo que vier mas nós temos dificuldade temos dificuldade temos dificuldade de aceitar a vida dentro dessa perspectiva crescer dói e mudar é incômodo não é fácil então nós tendemos a estagnação nós temos dificuldade de aceitar nós somos crianças que a gente se atira no chão e diz eu não vou mudar a gente esperneia contra a vida a gente tem dificuldade e aí nós vamos ver no livro The Presence Process é um livro na verdade o processo da presença perde um pouco e esses trechos foram traduzidos por mim e eles são um pouco a tradução está mais ou menos mas eu vou traduzir o que eu escrevi para o que eu quero dizer bom Michael Brown diz nossa disposição de engajar conscientemente nosso desconforto impresso é a alquimia que alimenta a transformação então é preciso se nós vamos escolher viver ter essa disposição essa vontade de engajar nas zonas de desconforto da nossa vida e é essa disposição de nos engajar naquilo que traz desconforto que é a alquimia a química que vai alimentar o nosso processo de transformação então escolher viver é escolher viajar para a Bahia em dezembro para passar as férias mas quando voltar para Miami dizer eu vou escolher estar vivo eu vou escolher nos momentos difíceis nos momentos de aflição olhar para minhas limitações entrar no desconforto de ser quem eu sou nesse momento e corajosamente e corajosamente abraçar a minha sombra e deixar vivenciar as mortes necessárias que o meu ego necessita para que eu possa renascer mais forte é isso que a vida nos propõe não é isso ele continua não significa que temos que sofrer desnecessariamente isso significa que quando procuramos ativar um movimento autêntico na qualidade de nossa experiência somos forçados a olhar aquilo que se desdobra dentro de nós quando nossa condição interna é de desconforto encarar o desconforto é o que caracteriza a autenticidade contrário ao movimento de negação de si mesmo então aqui ele está falando da mesma coisa não é? ou seja autenticidade é a nossa capacidade de passar pelas situações de na hora de conflito por exemplo sair da posição de vítima e de desresponsabilização da nossa parte e dizer nesse momento de conflito qual é a minha parte? qual é a minha contribuição para esse conflito? aonde a minha sombra está prevalecendo e ter a humildade de se olhar de entrar nessa zona de desconforto encarar o desconforto isso é ser autêntico mas o que a gente faz normalmente quando a gente sente o desconforto? a gente mata ele a gente trabalha excessivamente a gente come excessivamente a gente se droga excessivamente a gente toma opióide excessivamente a gente vai ao centro espírita excessivamente qualquer coisa que nos tire do desconforto então nós escolhemos matar o desconforto matar as emoções num processo de fuga equivalente ao que faz o suicida ele mata o corpo a gente mata o desconforto interno a gente se droga a gente se anestesia a gente foge foge do que? da gente mesmo é isso que o suicida faz inconscientemente ele está fugindo dele mesmo o que ele não reconhece é que ele é muito mais do que o corpo físico mas ele sofre de uma incapacidade de lidar com a dor de ser quem ele é e essa esse sofrimento essa incapacidade é nossa também porque nós vivemos a nossa vida fugindo de nós mesmos ah não essa palestra não está boa para o início do ano não né coisa pesada mas chega gente de brincar de contar historinha não é se a gente quer crescer é preciso que a gente entre em análises mais profundas mais sérias para que 2020 seja de fato um ano excelente eu perguntei eu perguntei algumas pessoas e aí como foi 2019 Deus me livre vixe Maria que ano horroroso ainda bem que acabou 2020 chegou e aí eu fico pensando assim foi péssimo você aprendeu alguma coisa? com tudo que veio de péssimo na sua direção você cresceu? depois desse 2019 horrível cheio de desafios você pode dizer que você entra em 2020 sendo uma pessoa melhor mais inteira com os aprendizados desse péssimo ano porque se você não mudou 2020 provavelmente vai ser a mesma droga porque não adianta desejar um ano novo se nós continuamos a ser exatamente as mesmas pessoas não é? então escolher viver não é só para o suicida é para vocês é para mim vamos estar mais vivos em 2020? vamos estar mais corajosos vamos estar mais conscientes vamos estar mais presentes e vamos lá o que isso quer dizer? eu não sou alcoólatra mas ao fim de todos os dias eu gosto de tomar o meu copinho de vinho tudo bem tome o seu copo de vinho você tem noção do que aquele copo de vinho faz por você naquele momento? aí eu tive um dia super estressado não é? muito estresse agora eu quero relaxar e você precisa da droga para relaxar? o que faz o vinho naquele momento se não abafar o seu sistema nervoso causar aquela sensação agradabilíssima de anestesia e te possibilitar desconectar com a realidade e estar ausente no momento presente em que há um desconforto o desconforto do estresse o desconforto de um dia difícil você tem duas escolhas ou você toma o vinho ou você senta com o desconforto e sentar com o desconforto é difícil tem que ter coragem tem que ser herói emocional para poder sentar com o desconforto é o que diz ele aqui o processo de presença de estar fully present né 100% presente é o campo de batalha de guerreiros emocionais não é para qualquer um alguém falou alguma coisa eu não escutei então não vou poder rir não é? guerreiros emocionais mas não é guerreiro para a gente sair destruindo aquilo que não serve é guerreiro para conseguir deixar morrer o que precisa morrer para poder transformar esse trabalho que a gente se propõe não tem a ver com ser fácil ou sentir-se bem ele tem a ver ele tem a ver com a autenticidade e crescimento emocional trata-se de agarrar a vida intimamente com as duas mãos e se levantar da condição de estar emocionalmente morto não é? então agarrar a vida com as duas mãos a tarefa dada ao coração não é do coração se sentir melhor mas é dele se tornar melhor na arte de sentir então não é desejar que o nosso coração esteja super bem mas que ele seja super bom na arte de sentir na capacidade de tolerar de suportar e aí gente uma boa dose de humildade é sempre necessária não é? é aí que entra o papel da humildade aceitar o humano em nós então por exemplo quando uma pessoa tem uma perda financeira significativa uma falência e ela se mata o que ela não percebe é que a dor que ela está sentindo não é? não é necessariamente a dor da perda material óbvio que a perda material se torna um desafio mas se você tem um corpo saudável você pode sempre recomeçar há sempre trabalho mas é que a gente acha que alguns trabalhos são muito baixos né? então se eu sou um CEO de uma companhia e hoje eu preciso ser vendedor de uma loja de sapatos né? não cabe na minha cabeça orgulhosa então a dor a dor que acontece na verdade é porque esse grande CEO agora ele tem que se reconhecer como um homem falível todas as ilusões que ele construiu a respeito de si em termos de grandiosidade caíram por água abaixo diante dos olhos dele então é preciso a vida chama ele a descer do pedestal a vida chama ele a viver a morte das ilusões que ele tinha com relação a si mesmo de grandiosidade de ser uma pessoa empreendedora de sucesso no mundo inteligente de poder é preciso que ele aceite que ele tenha condições de tolerar a morte da ilusão que ele construiu para si mesmo vivenciar essa morte e ressurgir como uma nova pessoa mais inteira mais divina mais conectada com quem ele é em essência é isso que a vida pede de nós que nós tenhamos coragem quando a dor bater a nossa porta que ilusões sobre nós mesmos nós temos mantido que precisam precisam morrer para que eu renasça mais inteiro neste 2020 de Deus feliz ano novo para todos vocês eu vou usar dois minutinhos então para dizer só mais uma coisa não é nós vivemos numa numa num momento muito difícil das nossas vidas porque nós vivemos numa época de muito materialismo e de muito imediatismo então isso significa dizer que nós não temos tolerância para nada que peça tempo em nossas vidas hoje todos nós estamos condicionados ao imediatismo da tecnologia só que viver não é um momento viver é um processo iluminação não vem com um toque de tela vem com tempo com paciência fé e perseverança então que o ano novo seja um ano em que nós investamos e acreditemos mais nos processos dar tempo ao tempo acreditar no poder das construções porque as construções só serão sólidas se feitas dentro do tempo então de verdade é claro é claro que a transformação o processo de transformação é um processo muito difícil e por vezes profundamente doloroso cada um sabe de si cada um sabe o que consegue tolerar cada um sabe o tamanho do passo que consegue dar quando Deus criou no nosso psiquismo um porão chamado inconsciente de uma certa forma ele criou porque sabia isso é uma teoria minha sabia da nossa incapacidade de absorver todas as dores então e isso é Joana que diz no livro conflitos existenciais no primeiro capítulo se eu não me engano ela fala exatamente que o nosso próprio sistema nervoso muitas vezes é incapaz de absorver tamanha dose de sofrimento e o que ele faz ele então dirige para os porões do inconsciente tudo aquilo que a gente não consegue suportar para que eventualmente nós possamos revisitar determinadas dores no tempo certo quando mais instrumentalizados que cada um pense para si mesmo o que que eu posso fazer como eu posso estar mais presente em 2020 para ela vai ser uma coisa para você vai ser outra não é mas quando a gente olhar um para os outros nas nossas dificuldades nas nossas lutas que nós olhemos para aquele que bebe para aquele que fuma ele não é tão diferente de mim porque as vezes dentro do próprio movimento religioso nós usamos o movimento religioso como fugas também quanto tempo nós temos no nosso dia a dia de silêncio eu comigo mesmo quando você está no carro e você está no seu telefone e você fala assim não mas agora aqui na Flórida não pode mais taxi and drive então eu vou baixar o telefone aí você baixa o telefone literalmente cinco segundos depois você pega o telefone de volta o que que aconteceu em cinco segundos você baixou o telefone você ficou desesperado porque agora você ficou sozinho com você mesmo e um mundo de ansiedade começa a surgir no seu peito preocupações o peito aperta pega o telefone de volta entra na rede social ui que delícia foi embora é uma brincadeira mas é sério é muito sério o que a gente vive hoje em dia então vamos tratar uns com os outros com amorosidade atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados atire a primeira pedra aquele que bota a cabeça no travesseiro diz eu passei um dia inteiro presente e consciente nenhum de nós faz isso nenhum de nós faz isso mas cada um de nós conhecendo a si mesmo pode estabelecer um objetivo para esse ano não precisa ser grande pode ser pequenino mas se você estabelecer um objetivo pequenino do tamanho das suas pernas persevera não desista se cair levante-se não importa quantas vezes porque o que faz o êxito espiritual é a nossa capacidade de perseverar de coração feliz ano novo para todos vocês um grande abraço obrigado obrigado